Música Bom pessoal, já são mais de 6 horas da noite Vou lavar essas vasilhas, tudo que eu já tirei ali da prateleira Já tirei também todas as panelas que estavam ali naquela parte ali de cima Já tá tudo aqui lavar, tá ali escorrendo pra mim guardar Vou higienizar, ou seja, tirar toda a poeira de todas as minhas prateleiras aqui na cozinha E também terminar de lavar ali as vasilhas Eu vou tá usando assim esse campestre aqui da TIU, né? Esse é o multiuso, eu gosto muito do cheirinho dele Que limpa e dá um brilho mesmo e além do cheiro maravilhoso Então vamos lá Assim que eu terminar aqui, ó, de limpar essa prateleira aqui Deixar ela toda cheirosinha, toda higienizada Eu vou dar uma organizada nessa bagunça que tá aqui, ó Na mesa, eu vou mostrar agora pra vocês Olha a bagunça que tá na mesa E trocar todos os panes que tão azul e limpar esse armário Ufa, até que fim, já terminei de limpar toda a prateleira Olha, ali mesmo eu já organizei Já até lavei tudo, viu gente? As vasilhas, tudo que tinha aí Chega tá brilhando, ó, a prateleira Então eu dei uma geral mesmo, limpei o fogão Troquei os paninhos, hoje tá rosa Que eu amo Essa cola ali eu vou catar que caiu no chão Essa mesa eu já limpei, só falta catar essas coisas que eu vou encher Tô assistindo aqui um vídeo pra alegrar ali, ó Tudo limpinho Só tô organizando Já sequei os pratos tudo que tá ali e já limpei a pia Agora só, ó lá, coloquei o paninho A toalha, né, de mesa Só tem essa, não tem o rosa Então eu já coloquei também no liquidificador do armário E limpei todo o armário Gente, o armário tava sujo Não deu nem pra eu mostrar pra vocês Ó, coloquei o do bujão Não deu pra eu mostrar Tem algumas coisinhas pra catar ali Só falta agora limpar o chão Trocar o tapete Que provavelmente amanhã, gente Porque agora já são Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ver se foca São meia-noite e vinte e nove Então eu vou dar uma descansada, né Vou dormir e amanhã eu termino De fazer as coisas aqui Feijão também daqui de casa Meu esposo foi e comprou esse aqui, ó Feijão líder Ele tava de quatro e quarenta e nove Pegou também esse arroz parborizado aqui Que é da Buriville, se eu não me engano Isso mesmo, ó Da Buriville Que ele foi dois e noventa e nove Pegou também esse azeite aqui de dendê Que é pra tá assim colocando em um peixe Que a gente vai aprontar agora Que foi dois e noventa e nove Ele tem duzentas ml Esse leite de coco aqui Da Itacoco Tradicional Um e noventa e nove Não conheço esse Traz aí, Benjamin Pegou essa lata de leite ninho também Se eu não me engano Tava onze e noventa e nove E pegou esse Mucilão de arroz Aqui de duzentos e trinta gramas Que ele vai vencer dia primeiro Dia primeiro de dezembro, né E ele veio com a colézinha Vou pegar aqui a colézinha Pra vocês verem Ele custou um e noventa e nove Por conta que vai vencer Mas daqui pra dia primeiro Benjamin já usufruiu, né Consumiu, melhor dizendo Todo esse migal Deixa eu pegar aqui pra vocês verem A farinha, gente Veio acompanhada aqui Dessa colézinha Que linda, ó Muito fofo, ó Vem com o símbolo, né Que é o ursinho do Do mucilão aqui da Nestlé, ó Que lindinha essa colézinha Laranjinha, né Com ursinho azul E aqui ela Encaixa aqui, ó Na tampinha Bem bacana mesmo Mas tava na promoção Porque ela tava custando Mesmo cinco reais Mas como vai vencer dia primeiro Aí minha esposa pegou, né Que veio aqui Não pode faltar O gagal de Benjamin Vira aí, né, gente Que ontem eu fiz a faxina De noite Fui dormir E era uma e tanta Da manhã Faxina na cozinha Graças a Deus Faxinei É Neste instante ali Que eu vou dar uma organizada Na cozinha Porque já Hoje já Tomamos café, né Almoçamos Agora já é de tarde É Fui na rua E comprei Essa toalha Que umedecida Da Cocoricó Ela vem 50 toalhinhas Umedecida Ela é 20 centímetros Por 14 Peguei ela De 4 reais E 17 centavos Peguei também Sabão de coca Aqui da Teiu Ele foi 2,65 Essa Oral B Aqui Foi De 70 gramas Foi 2,20 E Trouxe, né Esse maravilhoso Amido de milho Da Scala 2 em 1 Creme de pentear Hidratação Também Creme hidratante Que ele estava De 5,80 Aí agora Eu vou ali no mercado Ali Partindo aqui de casa Rapidinho Comprar Fralda de Benjamin Para ele dormir Ver se eu acho Gente Porque Eu estou na saga De fralda descartável Para Benjamin O tamanho dele Que é XXG Não estou achando Então vou ver Alguma marca ali Que dê para ele No tamanho pelo menos XG Já já Eu volto aqui Para mostrar para vocês O que é que eu vou conseguir Comprar no mercado Consegui encontrar Fralda, né Mas deixa eu começar logo Mostrando aqui Esse papel higiênico Aqui Familiar Soft Ele foi 1,49 Vem 4 rolos dentro Cada um com 30 metros Aí eu peguei Esses Deixa eu ver 4, 5, 6 Mais 2 Que já comeram Desse biscoito aqui A Fazendinha Ele foi 50 centavos Gente Estava na promoção Vocês perguntam por quê? Porque ele vai vencer Dia 3 de dezembro Então Como ainda falta uma semana Dá para ser consumido Isso aqui em 3 dias Vai ser tudo consumido Peguei esses dois vinhos De laranja e de maracujá Que foi 1,10 centavos Cada Peguei esse detergente Aqui da Rio Bahia Ele foi 1,15 Eu não gosto muito dele não Mas foi mais um encontro Que estava Ele é o tradicional Peguei também esse maranho Eva doce Que estava de 0,89 centavos Sabonete E peguei a fralda Que foi uma luta Gente Peguei essa aqui Da Isabebe Eu já usei ela Gosto muito dela Foi 10 reais Estava na promoção E peguei o tamanho extra Porque o X XG Gente Está difícil encontrar Aqui na minha cidade Para beijar mim Deixa eu mostrar aqui Como é que está A minha cozinha Está toda organizada Espera aí Deixa eu só fechar aqui A coxinha do banheiro Está toda organizada Aqui é meu Tanquinho Que eu já Limpei ele Aqui é umas folhas de chá Que minha esposa botou ali Que vai fazer Eu coloquei esse paninho Hoje aqui Que é um rosinha É um meio lilás Meio rosinha Coloquei aqui A toalha de mesa Eu coloquei essa daqui mesmo Porque eu não tenho rosa ainda Meu óculos está ali Que eu já vou colocar no rosto Tirar essa chucha Já lavei os panos de prata Está ali O tempo fechou Uau Deixa eu ver se Fechou Já está chuviscando Essas panelas de pressão Eu coloquei aqui Para escorrer Mas já vou fechar ela Os pratos Hoje é outro dia Aqui é os pratos Que está secando Já está praticamente A seco Aqui se ela já vai arrumar Eu levantei agora O computador Porque eu vou Ver se eu consigo Assistir alguns vídeos Aqui ó Só está faltando Duas panelas Que está dentro Do fogão Meu fogão ficou assim Tudo limpinho Eu coloquei também Esse paninho aqui Que é Limelelazinho Misturado com rosa Coloquei aqui Não dá pia Esse vermelho Que esse daqui Já escorrega gente Esse daqui Porque ele já perdeu A textura dele por baixo Que era antiderrapante Agora já não é mais Vermelhinho aqui Ficou assim ó Está tudo limpinho mesmo Ali é o que eu já falei Nos outros vídeos É minha agenda Minhas coisinhas Que eu deixo ali Que eu mais uso Não sei se vocês estão ouvindo A gente está Dando trovoada Está tendo trovoada aqui Acho que já tem meia Acho que esse ano Ainda não teve uma trovoada É a primeira Eu não me lembro Esse ano já ter tido Trovoada aqui Então ficou assim Tudo organizado Só falta colocar aqui A parte do copo Do liquidificador Mas no instante Eu coloco E esse foi mais um Faxinando a cozinha Também mostrei Algumas coisas Que a gente comprou Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí Porque eu não mostrei Detalhadamente Faxinando a cozinha Por conta que eu não Estou mais mostrando Benjamin nos vídeos Então sempre ele Quer aparecer nos vídeos E justamente ontem Quando eu comecei a faxinar Ele ainda não tinha dormido Porque o Benjamin dorme cedo Mas parece que ele estava Diviando que eu ia filmar Então foi muito difícil Porque toda hora Ele estava vindo aqui Para a cozinha Aí para não aparecer Ele tinha que estar Simparando o vídeo Se você ainda não é inscrito Aqui do canal Se inscreva Você que já é Eu continuo dando aquela curtida Compartilhe meus vídeos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau